do Enem de 2014, da Vitória Maria Luz Borges. Então vamos lá, em meio a uma sociedade globalizada, é evidente o crescimento dos recursos capazes de estimular a adesão ao consumo. Em meio a esse contexto, encontra-se as propagandas destinadas às crianças que por possuírem seu caráter em processo de formação, tornam-se alvos fáceis desses anunciantes. A regulamentação da publicidade infantil constitui, assim, um fator imprescindível, visando a preservação da integridade mental desse público. Então, na introdução, ela fez uma boa introdução, ela colocou o que estava acontecendo, que é a publicidade, o que a publicidade infantil faz, para depois colocar o que ela, ligar os fatos que ela fez na introdução, para ela fazer nos desenvolvimentos. Aí, ela citou que as crianças são os alvos fáceis, né, de persuasão, tudo, que nessa faixa etária, que elas são os que são mais fáceis de ser persuadidos. Então, boa introdução. Vamos agora, então, para o desenvolvimento. Aí, tá assim. Com o advento do capitalismo e, principalmente, do modelo liberal introduzido pelo pensador e numinista Adam Smith, as pessoas encontram-se inseridas em uma sociedade de consumo, na qual o apelo à adesão popular é realizado de diferentes formas, como, por exemplo, por meio da mídia. Diante disto, estão as crianças que, ao possuírem, muitas vezes, fácil acesso a veículos de comunicação massivos, são estimuladas a construírem o ideal consumismo desenfreado, tendo em vista que não possuem um discernimento entre o que é necessário e o que é supérfluo. Então, aí, o que ela fez foi ligar, foi o ligamento, né, da introdução. Ela citou também o pensador do Adam Smith, né, bom desenvolvimento, né, do primeiro desenvolvimento dela também. Então, para o segundo desenvolvimento, né, dela, Aí, ela colocou assim, Imersa nessa logística, encontra-se a participação de famosos em propagandas, ou mesmo alusão a desenhos animados, que visam ao convencimento da criança de que aquele produto anunciado é essencial. Isso evidencia a falta de regulamentação no setor de propagandas do país, já que não há sequer determinação de horários para a veiculação delas, proporcionando uma recepção massiva daquilo que é divulgado para o público infantil. Então, a par disso, aqueles que são responsáveis pela promoção de tais propostas de adesão ao consumo mostram-se contrários à concretização da proposta, ratificando a preocupação exclusivamente econômica com a realização de uma publicidade desregulamentada. Então, ela citou também, né, que o que acontece, eles fazem ilusão aos desenhos animados, os famosos, né, para poder iludir as crianças a consumir mais, né, o que está na propaganda. Elas veem os produtos e ficam fascinadas, né, com isso. Bom desenvolvimento. É certo que a mídia constitui um instrumento de massificação da sociedade e por serem indivíduos que ainda estão em processo de construção do caráter, as crianças necessitam de medidas protecionistas que garantam sua integridade mental. Nessa perspectiva, deve-se proibir a veiculação de propagandas infantis em determinados horários, como naqueles em que há uma programação destinada a esse público. Com a instituição de leis federais, dessa forma, anunciantes e emissoras devem ser fiscalizados e punidos com aplicação de multas em casos de desrespeito ao estabelecimento. Além disso, é necessária a introdução de disciplinas de educação financeira e direcionada ao consumo, visando a formação de consumidores conscientes. Assim, a criança deixará de ser alvo dessas práticas apelativas. Boa introdução. Boa conclusão. O que ela fez? Ela colocou como conclusão, como proposta, para que fiscalizem os horários das propagandas. Por exemplo, para não colocar horários de propagandas onde as crianças vão ficar vendo, porque isso gera o quê? uma dispersão, as crianças acabam ficando viciadas nos produtos e tudo, e sempre passa propaganda naquele mesmo horário. Então, não colocar no horário onde todo mundo vê, principalmente as crianças, para colocar um horário objetivo ali, certo? de propagandas. Só um horário de propagandas e durante a noite seria o melhor. Porque senão a televisão vai acabar virando uma televisão de propagandas e não vai passar nada, vai ficar só vendendo as coisas na televisão e vai deixar com que, principalmente as crianças, né, ficam viciadas naquilo, e ficam toda hora pedindo os pais para comprar, ficam fascinados com aqueles produtos. Então, essa proposta foi para colocar as propagandas, né, nos horários, assim, mais restritos, para saber assim, ó, aquele horário é só de propaganda. Então, cabe ao meu filho, né, os pais pensarem assim, cabe aos meus filhos ver ou não. Eu que vou decidir, ou até eles mesmos vão decidir, mas já saber qual que é o horário certo de propaganda para estar ciente do que, para estar ciente que aquilo é só horário de propaganda, né. Então, boa conclusão.